O povo de São Paulo, o povo do Brasil, os trabalhadores votam em Dilma para continuar e aprofundar o ciclo progressista inaugurado com o governo Lula. Nós vivemos hoje no país um ambiente com muito mais democracia, o nosso país está sendo um protagonista no cenário internacional, afirmando a sua soberania e nós temos políticas de interesse dos trabalhadores que não podem sofrer retrocessos conforme as candidaturas conservadoras ameaçam. Nós achamos importante manter a CLT, manter os direitos dos trabalhadores, manter a política de valorização permanente do salário mínimo e de todos os salários, essa política de geração de empregos. Nós consideramos que a crise que o mundo vive não pode ser enfrentada jogando nas costas dos trabalhadores e do povo. Por isso que como dirigente do PCdoB, militante e sindical, e participando desse processo eleitoral na chapa do Alexandre Padilha, eu considero que a candidatura Dilma representa a quarta vitória dos trabalhadores e do povo e a confiança de que o Brasil vai continuar nessa rota de desenvolvimento com valorização do trabalho. Dilma Presidenta A CIDADE NO BRASIL